Música 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 , . . . . . . E aí E aí E aqui ó, hein, vamos lá Precisamos fazer a última foto Precisamos de silêncio pra explicar como vai ser Gente, silêncio Vou pegar a partida Tá bagunçado Cadê o Mateus? Letícia, olha pra cá Oh, 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 Letícia, olha pra cá Gachinhos